50 dias de campanha, andei por toda a cidade, em todos os bairros, na zona rural e nas comunidades indígenas. Conversei com muita gente, ouvia as necessidades das pessoas, e não são poucas. A questão da água aqui é crítica. Aí como é que se planta sem a água? As estradas estão péssimas. E o meu sonho mesmo era que asfaltasse para ficar mais fácil de escoar a produção. Fizemos uma campanha com verdade, olho no olho. Em cada abraço, nos sorrisos, em cada aperto de mão. Não vou ficar na tua presa não, mas se depender do meu olho, você já está lá já. Se depender de mim, você vai estar lá dentro. Obrigada. O sentimento de coragem para superar as adversidades e renovar a minha força em trabalhar para proteger quem mais precisa. E quando eu abro a boca e falo para vocês que eu estou pedindo uma oportunidade de cuidar dos filhos de vocês, eu não estou pedindo só como política não. Eu estou pedindo como mamãe, para que Boa Bicha seja realmente uma cidade que prioriza, que ama e que protege as nossas crianças. Quero agradecer por todo o carinho que recebi nas ruas, nas feiras, nos comércios, nas reuniões, nas visitas, multiplicando a corrente do bem que cresce a cada dia. Peço seu voto para que juntos possamos melhorar a qualidade do ensino das nossas crianças e zerar as filas nas creches. Para ampliar a cobertura no sistema básico de saúde e atender 100% da população. Peço seu voto para acabar com a indústria de multas, impulsionar a nossa economia e gerar empregos para a nossa gente. Para manter os programas sociais da prefeitura que já existem e trazer de volta o crédito social, o Cuidar, o Mãe Merendeira e a Rede Viva. Neste domingo, teremos a eleição mais importante da história de Boa Vista. Uma eleição que escolherá quem vai cuidar da nossa cidade nos próximos quatro anos. Enfrentando a crise migratória e a pandemia, que afetaram a vida de todos nós. É preciso ter coragem, ter experiência e ter competência para proteger as pessoas e fazer Boa Vista seguir em frente. Deus nos trouxe até aqui e é com ele que chegaremos à nossa vitória. Eu estou preparada para ser a sua prefeita. Vote Sheridan. Vote 45. Eu estou com Sheridan com 45. Boa Vista, segue em frente.